Feriado, hein? Como é que eu vejo na sala? Hoje é feriado. É feriado? A gente veio pra praia, foi? Foi? Cadê a praia? Quando tiver, foi? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É? Vamos lá! Cadê a praia? Cadê Kaleb? E aí Kaleb, veio visitar a praia, Kaleb foi? Veio visitar a praia, Kaleb foi? Oi pai! Kaleb tá sério, Kaleb tá sério, tá com fome será? Vamos pra praia! Pra praia? Mas tá quente o sol Vamos! Chama a galerinha Chama a galerinha Fala! Mostra a galerinha A trança galerinha Quem fez essa trança? Deixa eu ver Menina Olha Bora Pati soma aí Bora Agora O que? O que? O que? O que? O que? O campeão Campeão E agora É alto E agora É mesmo E agora Eu consegui Consegue sozinha O que é? É muito praia O que é isso? É alto O que? É alto O que é? É alto O que é? É alto A pata O que é? É alto É alto É alto É alto Corre, corre. Caralho, é quente vocês? Corre, galerinha. Corre, galerinha. Corre, galerinha. Corre, galerinha. Corre, galerinha. o que é a água? o que é a água? olha aí olha aí olha aí galera está acontecendo na praia estávamos acordado, hein? não porque? o que? o que? o que? eu vou para escudir depois vou para escudir vem vão? vão para escudir? vamos para escudir vamos para escudir? claro olha aí Certo? 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 Chegou aqui, ó. Opa! Hora de matar ela. Fome, hein? Delícia! Quem vai comer peixe, hein? Eu fico muito, Deborah. Ela não gosta não. Gosta, Deborah? Vem. Delícia! Isso aí, pra gente olhar. Não tem mais, não tem mais. 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 Meu braço